Não adianta! Você pode ter o melhor produto do mundo, mas se você não tiver um vídeo de vendas persuasivo e feito do jeito certo, você não vai vender absolutamente nada. Primeiro de tudo, o que você deve fazer para começar é ficar atento ao mercado. Ao invés de você tentar criar uma VSL matadora do absoluto zero, você pode utilizar trechos, estruturas de VSLs validadas para criar versões. E aqui eu não estou falando para você baixar a VSL de alguém e subir para vender o seu produto, de forma alguma. O que eu quero que você faça é que você entenda que VSL é matemática. VSL tem estrutura e sucesso deixa rastro. Se você observar uma estrutura de uma VSL validada, com certeza você vai conseguir fazer a sua de forma muito mais rápida, tá bom? Existem ferramentas que te ajudam muito nesse sentido, tá? Eu separei quatro delas e uma delas é até um pouco surpreendente. A primeira opção que você tem para observar o mercado é uma ferramenta espiã. Ela espiona o Facebook Ads e coloca tudo disponível para você. Essa aqui é a interface do AdNurt e vamos supor que você está aqui anunciando um produto de dieta. E aí você vem aqui, escreve dieta e ela vai mostrar para você os anúncios que estão rodando nesse momento. E aí você tem uma série de filtros. O objetivo aqui é que você encontre produtos que estão escalados, produtos que estão com muitos anúncios para a mesma página. Isso mostra que esse produto está dando certo. Então eu quero que você entre para observar qual é a VSL desse produto, como é que é a página para você começar a criar um padrão. Essa é uma ferramenta muito boa. Outra opção, por incrível que pareça, é o Reclame Aqui. Como o Reclame Aqui pode ser uma ferramenta de espionagem? Eu digo para você, lembra que eu falei que o sucesso deixa raço? Quanto mais vendido um produto, em tese, maior vai ser a quantidade de reclamações. Concorda comigo? Então, se você colocar no Reclame Aqui as principais plataformas, como Qify, PerfectPay e Bripe, você vai começar a notar quais são os produtos que têm mais reclamação. E aí você pega o nome do produto, coloca no Google e você pode ver qual é a VSL desse produto. Beleza? Reclame Aqui funciona muito bem. Outra opção é a Biblioteca de Anúncios do próprio Facebook. Você procura no Google, Biblioteca de Anúncios do Facebook. Você vai ter a opção de todos os anúncios. Você vem aqui, procura dieta. E ele vai mostrar para você uma série de opções. Eu quero que você vá abrindo, vá olhando. Preste atenção nos anúncios que chamam mais a sua atenção. Utilize outras palavras. Perder gordura, perder banha, queimar gordura. Vá colocando uma série de variações para você conseguir identificar mais algumas coisas. Tem aqui a data de anúncio, quais estão ativos. Existem alguns filtros que podem te ajudar e você pode até mesmo salvar essa pesquisa. O meu objetivo aqui é começar a identificar produtos escalados. Porque eu quero olhar como é a VSL dessa pessoa para eu fazer a minha versão. Então, gaste bastante tempo nesse processo de espionagem. Não ache que você vai achar a VSL escalada em uma busca de 5 minutos. Pega uma manhã, pega uma noite. Fica 4 horas para você começar a fazer o seu banco de VSLs. Para você ter o que a gente chama de Swipe File. Que é um centro de armazenagem que vai trazer boas dicas para você. Beleza? Outra opção que você tem é o Turbo Ad Finder. É uma extensão que você vai colocar no seu Facebook. E quando você ativa ela, você pede, ó. Eu só quero que o Facebook mostre para mim anúncio. E aqui você vai encontrar muita coisa legal. Por exemplo, esse produto eu não conhecia. E aqui a gente tem essa opção. Estratégias de vendas. Aqui vai ser uma mineração um pouquinho mais manual. Por quê? Porque você não vai conseguir selecionar nenhuma palavra-chave. Mas aqui é falando sobre vida financeira. Aqui já apareceu uma coisa sobre açúcar no sangue. Aqui já apareceu uma de dieta, né? Então eu posso ficar e ver do que se trata. Então aqui já tem alguma opção. Aqui outra aqui. Acho que é sobre emagrecimento. Então aqui tem um quiz. Que você vai vendo. Você vai identificando como é o funil, né? Então esse aqui é um produto relacionado à diabetes. Eu quero que você baixe esses vídeos, tá bom? Então nessa primeira etapa. O seu papel é utilizar ferramentas de espionagem, identificar como o mercado está se comportando e quais são os produtos que estão mais dando certo agora.